Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, gente, é o dia das crianças e eu tô, assim, me sentindo muito, muito triste, sabe? Porque eu sinto a dor do desprezo, sabe, gente? Pelo fato de essa pessoa tá tão medo. Também tá me doendo demais. Outro fato é que eu não comprei brinquedo nenhum pro meu filho no dia das crianças, sabe? Isso me doeu tanto, assim, dentro de mim, porque meu filho é uma criança especial, gente, então não importa se é especial, se tem algum problema, se não tem, sabe? Eu queria ter o prazer que eu acendi em uma loja comprar um brinquedo pra ele e eu não tive esse prazer, gente, sabe? Então eu vi ele na sala, ali, assisti no TV, sabe? Passou um filme, assim, minha cabeça. Ai, meu Deus, mas eu tenho certeza que tem muitas mães passando por isso, gente, porque não tá fácil pra ninguém. Mas o que eu peço a Deus, assim, nesse momento, gente, é muita saúde pra ele, que é o que ele tá precisando bastante, né? de muita saúde, de ele desenvolver e tudo, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês em um instante. Mas não é fácil, gente, chegar assim no dia das crianças e você não poder comprar um brinquedo pro seu filho, porque ele precisa muito de brinquedo educativo, principalmente, né? Por ele ser autista. Ele gosta muito de números, gosta muito de... Aprender inglês também, ele gosta. Mas, gente do céu, não é fácil, não. Desculpa, gente, tá aparecendo pra vocês assim, gente. Eu sei que muita gente tá passando por isso, que a vida não tá fácil, mas... Sei lá, gente, eu fazia um vídeo aqui falando com vocês. É uma forma de eu me sentir um pouco mais sofre. Eu me sinto melhor, gente, de estar falando aqui com vocês. É... Eu não vou se eu estivesse falando com... É... Realmente falando com vocês pessoalmente, sabe? Me desabafando, porque eu sinto um desprezo. Por ser uma pessoa simples, por ter um filhão especial, sabe? Eu sinto as pessoas se afastarem. Eu sinto que as pessoas não... É... Não sinto a dor de ninguém, então, nem aí. Eu sei que ninguém tem obrigação de nada. Mas eu acho que um abraço... É... Muda tanta coisa, uma palavra muda tanta coisa. Né? Não só ajuda material, mas um abraço, um olhar... Sabe, gente, um... Um apoio. Infelizmente, gente, eu não tenho isso, né? Não tenho mais. E peço a Deus força todos os dias, gente. Pra mim ter força. Pra me cuidar do meu filho. Dos meus filhos, né? Porque eu tenho um bebezinho especial e mais dois adolescentes. Mas é isso, né, gente? Eu vou mostrar aqui ele agora pra vocês. Ele tá ali na sala assistindo. Não vou poder mostrar ele todinho, porque ele está sem roupa. Ele tirou a roupa. Ele gosta muito de ficar sem roupa. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Tá aqui assim. Meu amorzinho! Você tá aqui? Mamãe! Mamãe! Oi! É, meu amor! Não! Não! Cadê o beijo de mamãe? Não! Não quer dar o beijo da mamãe? Por quê? Não! Meu amor! Dá o beijo da mamãe! Não! Vai pegar o caminhão? Então, gente, ele tá ali. Não quer me dar um beijo. Não quer contar comigo hoje. Eu acho que é porque tá muito calor. Ele tá um pouquinho estressado. E é isso, gente. Ele é realmente a minha força. É o amor da minha vida. O presente que Deus me deu. Meu meu bebezinho. E, gente, é isso. Gente, eu tô com o que tá parecendo assim, mas... É uma forma de eu me acamar. É uma forma de eu me sentir melhor. Né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem por eu ter aparecido aqui, tá bom? Até o próximo vídeo.